Professores, dia 13 de março será aplicada na Rede Pública de Ensino a Prova Paraná, a nossa Avaliação Diagnóstica. Participarão desta avaliação alunos do 5º, 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, da 1ª série do Ensino Médio de Todas as Modalidades, da 3ª série do Ensino Médio Regular, 4ª série do Ensino Médio Integrado e Formação de Docentes e da Fase 2 em Ensino Médio da EJA nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Serão 20 questões de Língua Portuguesa e 20 de Matemática. Para simplificar a correção, a Secretaria da Educação disponibilizará um aplicativo para celular e ele fará tudo. Será como se estivéssemos tirando uma foto, muito fácil e rápido. No entanto, o mais importante de tudo são as ações que, juntos, poderemos desenvolver com os resultados obtidos na Prova Paraná. Vamos conhecer algumas? A partir de 22 de março, você, professor, poderá acessar o site da Prova Paraná e entender quais conteúdos os seus alunos têm maior dificuldade e aqueles que eles já têm pleno domínio. Essa avaliação diagnóstica te ajudará a pensar em estratégias e ações para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Os resultados também servirão para que as Secretarias de Educação e os núcleos regionais desenhem e implementem ações como formação presencial, conexão professor e produção de materiais de apoio, que melhor atendam às suas necessidades. Além disso, a partir do dia 18 de março, você poderá utilizar a prova durante suas aulas, como lista de exercícios, material para retomada de conteúdos ou como preferir. Você, professor, é de extrema importância nessa iniciativa para melhorarmos ainda mais a educação dos nossos estudantes. E juntos, vamos alcançar este objetivo. Ah, pedimos a sua ajuda para mobilizar e incentivar nossos estudantes e também para cuidar do sigilo da prova e demais instrumentos. Contamos com a participação e colaboração de todos para garantir o sucesso da aplicação da prova Paraná. E aí 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 Obrigado.